Ei galerinha, vamos aqui ó pessoal, fazer aqui a tinturaria da... Opa, correia em ação, vocês sabem disso né? Vai ser tingido aqui com L'Oreal Paris, castanho claro Não tô ganhando nada de L'Oreal Paris Então, vambora aqui, vamos pôr aqui porque o cabelo da mãe precisa né? Olha, tá ficando branco, mostra aqui, mostra aqui Ó, que que vocês acham? O trem vai ficar bom, não vai? Então, bora pro vídeo, se você não é inscrito, inscreva aí ó Ah mãe, deixa eu falar pra senhora, a rifa vai ser sorteada dia 24 né, a ação do Polacão né? Vai ser 24, pessoal, vocês não esquecem, vamos comprar o número da rifa urgente Que tá na hora, tá terminando, tá terminando, olha uns um finalzinho, tá terminando Olha, não esquece hein, vamos comprar Aí, segue a dica da mãe, a mãe sabe de tudo Agora vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Que já estão desmontando, você vai ver, o cabelo vai ficar show Valeu, bora! Que aí, nossa, o ouro aí Nossa, o ouro aí Nossa, o ouro aí Pensa, pessoal, não tem mal hein Bom demais Que aí Que que você me fala Vamos preparar né Vamos preparar, vamos preparar O Polacão aqui é broto A mãe vai fazer igual o padre reza a missa E ele tá falando com o Polacão Aí fica falando assim, daqui a pouco Puxando aí perto Ah tá bom né Ah tá bom né Tá, tá bom Que não vai cair pro chão daí Puxando aí perto Aqui, pessoal, tem que pôr abisnado aqui né Sim É Aqui, pessoal, é pra fixar mais ainda Porque tem a cola, passa pela cola Aqui nós vamos balançar né Tem que misturar Olha, olha o jeito que ela fica Fica bem cremosa Tá parecendo o que legal, uma caca de gato? Não, aquele creminho lá que vai sendo Aqui tem pôr Cadê a azulvinha? Vê a azulvinha aqui Vamos ver no papel Aí Vem pra lado Tá pra lado por dentro Eita que monzão Mas tá aí mesmo? Tá Ah, uma só? Duas Ah, duas Tem uma que serve na Bom, vamos ver aqui Vamos ver aqui na mão do Polacão Ah, mas aí faltava um dedo Ah não Tá com o lugar errado Aí, maldendo o cortinho Não, mas aí é que tem a gente tem uma mão bem grande Ó Esse tipo aqui E tem que tá frio hoje A mãe tem que tá incluída Não, eu falei muito frio hoje Olha aí, pessoal É isso aí, vai começar Vai começar Vai começar Agora Será que tá bom de bala agitar? Deve tá, né Mas não é quebra o tupitinho Ó E vamos começar A pôr a bisnaguinha Um coquinho branco Ó Passando aqui Ó Closed Aí galera Vocês precisar Galera, vai ficar no show, hein Hoje a mãe vai pra igreja Filé, filé, né mãe? É, ô Hoje Cabelinho novo A estreleta tá branquinha Só tira pra ser mais clara do que a outra, né negão? Uhum Ah Parece Não, depois ela escorece É, mãe? Aham Parece que é Depois ela Eu tô fazendo bem aqui A raiz Porque É a raiz que fica Querendo o tupitinho É Porque, sabe, né Que nós Nós é broto na queda Né, negão? Uhum Vou aderrei Deixa eu pintar o seu, negão Você tá com um monte de cabelo branco Não, eu não ia me enriquecer o cabelo lá Hã? Pinta o cabelo não Pinta bonita, filho Eu pintar o seu O meu não, o meu não Só tá faltando dinheiro pra ser a cabeça branca Ai, ai, ai Ixi Aí deu medo Olha aí, pessoal Olha só Olha, eu vou deixar aqui Por trás da nuca também Ó Se deixar, acho que fica branco já, né? Fica? É Ela já tá aí branca, mãe Ó Fandem, quantos anos? Quase 100 anos A senhora tá? Eu tô perto, né? Então eu tô caminhando Com o Olha, 70? Não 67, né? É, mas eu tô falando Ué, vai já tá caminhando pro lado 100 Aí, ó Fazendo As passadas E aí, pessoal Vão pegando as mechas assim Vão passando a viznata E tem que É fazer, pessoal Não tem outro jeito Tem que deixar O trem ficar arrumado, ó Tá vendo como é? Faz, negão Pra você aprender, pô Uhum O dia que eu não te ver em casa Você quer agilizar Agora, pessoal Nós vamos Fazendo assim, ó Nosso madeixo, ó Tá doendo não, né? Tá doendo não Aí, pessoal Eu vou usar tudo, mãe É pra usar Aquela vez eu guardei E estragou Ih Barulho feio Galerinha, já foi feito tudo aí, ó Agora é meia hora Com o produto Já massageei aqui, ó Tem que ficar uns 10 minutos massageando Já vai uns 10 minutos Vocês vão falar Pintou a testa Pintou o rolo A cara da sua mãe Se não tem as mães Não entra não Eu passei óleo Tudo Passei um azeite aqui primeiro Pra ficar fácil Pô, a gente pega uma flanela Ó Dá uma limpada Tira isso aqui Fica a zero Se não tem as mães Não entra não, filho E aqui agora Vamos deixar meia hora Aqui com ele abafado Numa touca E depois de lavar E nós vamos buscar o produto Com o secador Vão secar Vai ficar coisa mais linda Vocês já vão conhecer o antes E depois da mãe É isso aí, galera E aí, galera Feito todos os procedimentos Agora nós estamos Secando o cabelo da mamis As madeixas Olha, chega a brilha Ó Ó Ó Ó Ó Aê galerinha Dá uma olhada aqui Agora Comprar ali O butox Pra fazer aqui Pra não dar os freezes Os negócios Né mãe Aham Deixar todo o filé E aí Fica a joia Top Top demais Olha aí, pessoal Olha Que maravilha Ah, moleque Olha, ficou brilhoso O trem ficou bom Você tá maluco Olha Show, hein Maravilha Top Aí não Se vocês precisar Pode chamar nós aí Que nós Estamos prontos pra te atender Polacão Hair, hein? E aí, mãe Gostou do resultado? Ah, gostei demais Então, show, hein? Chique no orto Aí, dou valor Tô de bom pra vocês Deus abençoe Tchau, tchau Tchau